Fala galera do Portal, estamos aqui com Munil Adriano. Munil, é um prazer estar falando com você. O Portal do Vale Tudo recebe o atleta da Ashterbox, de braços abertos. E pra começar essa nossa entrevista aí, cara, eu queria perguntar pra você o tempo que você está treinando aqui em Curitiba, como foi esse convite, você está aqui faz tempo. Legal. Primeiro lugar, o Thaizia está falando diretamente com o Portal, com você Victor, obrigado pela oportunidade. Na verdade, faz uns... tem dois anos e meio que eu estou com o Macaco. E esse vínculo com a chutebox foi depois que o Macaco foi para os Estados Unidos, que a gente se fortaleceu. Mas daí eu fiquei um ano por Campinas, treinando por lá, e agora a gente voltou com tudo aí. Estou direto na chutebox, Macaco direto. Foi muito legal, porque eu fico muito feliz, porque independente de eu ficar um tempão sem vinho ou não, a recepção é sempre a mesma, sempre boa, muita pancadaria, mas amizade demais. O time aqui é diferente, é diferente. Muito bom. Estou muito feliz. Macana, você é um atleta oriundo do Muay Thai, né, cara? Como que é o seu treinamento no chão? Sim, sim, é, exatamente. Esse ano eu estou treinando bastante, bastante mesmo. Comecei a treinar chão todo dia, de kimono. A gente estava fazendo treino de wrestling, então eu não estou parando mesmo. Só que agora é diferente, porque há um tempo atrás eu até perdi algumas lutas, porque eu acabei me empolgando para o chão e esquecendo um pouco da minha parte de pé. Então agora eu estou treinando muito também a parte de pé, para não deixar de lado o que é a minha origem, né? Então agora eu estou conseguindo assimilar, graças a Deus. Eu acho que eu estou ficando mais maduro, estou pegando experiência. E agora eu estou num ponto que eu estou gostando até dos meus treinos, sabe? O que eu acho assim, no meu caso, eu estou me sentindo bem no chão agora, o que vai fazer com que eu solte mais o meu jogo em pé, né? Porque é diferente de só o Muay Thai e o Muay Thai para o vale tudo. Se você não se sentir à vontade no chão, você não consegue soltar o seu jogo em pé. E agora eu acho que está legal, tá? Eu estou até vendo os resultados bons nos treinos aí. Como você vê, Munil, esse crescimento do MMA lá nos Estados Unidos? Você tem acompanhado? Como que está essa questão tua? Até mesmo de visto, né? Está tudo certo para você ir para lá? Legal, foi uma boa pergunta. Porque eu até me espantei muito. Não que a gente não espere, a gente quer. Mas eu me espantei com o resultado que teve, a proibição que teve, essa luta do Anderson com o Vitor, né? Porque é comum as pessoas do meio assistirem luta e tudo mais. Mas aonde eu ia, o pessoal estava comentando e normalmente eles comentam com a gente, que é do meio de luta. Mas eles comentando entre eles. Eu fui no posto, eles estavam, os frentistas comentando. O pessoal da Conveniência. Todo mundo se juntou para assistir a luta. E isso foi muito bom. Muito bom para a gente na luta. Popularizou o esporte. Principalmente que depois das lutas, aquela rivalidade. Depois que acabou a luta, os dois se abraçaram, trocaram ideia. Isso dá uma repercussão muito boa para a gente, né? E o vale tudo está crescendo. Eu, particularmente, gosto muito de lutar aqui no Brasil. Gosto muito. Eu gosto de lutar aqui. Mas aí, até por uma pressão grande do macaco, do VED, lá dos Estados Unidos, eu vou prosseguir tirar meu visto americano. Graças a Deus deu certo dessa vez. E vamos até aqui para lá. Se tudo der certo, dia 16 de abril, eu estreio lá. Mais umas questões agora que eu preciso arrumar o meu highlight. Vale tudo e tudo mais. Se não, se não for abril, maio, estou estreando. Bacana. O macaco, inclusive, está lá abrindo as portas para diversos brasileiros. Tá. Inclusive, quando ele saiu, ele falou para a gente. Ele reuniu os professores que representavam o time dele, da Goutinho. E ele falou, galera, tenha paciência, que eu vou levar um por um. Os que não tiveram paciência, saíram logo. Que é o... Tudo dependente de pessoas, professora. Mas, para mim, é os pela saco. Para o pessoal que vai lá por causa da pessoa. Os que estavam mesmo no time vestiram a camisa até o final. Mesmo sem ele, todo mundo foi para lá. O Babinho, o Flávio Alvaro, o Erickson, o Prontos. O próprio Charles está lá no UFC. A galera está indo. E agora surgiu a oportunidade para mim ir botar o bonde também. Mas o macaco, em momento algum, deixou a gente de lado. A gente se para, no mínimo, no mínimo, uma vez por semana no rádio. No mínimo. Então, a gente sempre está mantendo esse contato no e-mail. Sempre conversando. E está legal. Tanto que eu estou na chute boxe, mas eu não deixo de maneira alguma de botar o botinho dele. Eu fui muito bem recebido quando fui para lá. E até hoje não tivemos nenhum contato. E está legal. E agora a gente está até se juntando mais. Eu, com o time do Diego Lima, que é chute boxe, macaco. E o pessoal do Erickson do Bronx. A gente está se encontrando bastante para treinar. E está fortalecendo bem a gente também. O time, né? Não deixa apagar aquela essência. Porque era tão bom aquele tempo. Bacana. Então, Munil, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu próximo confronto. Você já tem alguma coisa marcada? O macaco já te disse, de repente, qual evento você vai poder estrear? Até parece que você tem uma notícia em primeira mão para o Portal do Vale Tudo, né? É, exatamente. É a notícia de que eu vou estrear fora. Vai dar certo. Eu confesso, até o macaco me xinga, me dá uns expor. Mas eu confesso que eu fiz corpo mole. É sempre o que eu falei. Eu gosto de lutar aqui. Eu me sinto bem aqui. Eu estava também estruturando a minha equipe. Então, agora já está tudo legal. O alicerce já está feito. Então, agora eu acho que é hora de conhecer novos horizontes. Arriscar mais. Eu acho que agora eu estou maduro bastante. Não que esteja bom algum, não é isso. Mas estou mais maduro do que antes. E agora eu acho que é a hora. Aí, o próximo confronto é lá. Dia 16 de abril. Então, já tem até data. É, 16 de abril. Só que eu preciso arrumar o meu highlight. Minha documentação, assim, de muita mesmo. Mas, se não der certo, eu fui convidado pelo Ricardo Saldanha para lutar o Max Fyke. O P3 lá e dessa vez vai ser ao vivo dia 23 de abril. Vai ser um bom evento também, né? Um evento que está prometendo bastante. Até agora é para eu lutar com o Rony Jason. Particularmente, eu me conheci. Eu conheci agora, assisti mais muitas vezes. Rony Jason é o que enfrentou o Felipe Sertanejo aqui em Curitiba, né? Ele mesmo. Ele mesmo, exatamente. Então, é para eu lutar com ele. Independente disso, já tenho para maio já o Barueri Combat, que foi um ótimo evento que começou ano passado lá em São Paulo. Muito bom. Vai ser maio. E agora o Mestre Nilsson acabou de me falar hoje para me lutar o BFL. Ele até comentou com quem é, mas como não está feito, eu não vou falar nada para não dar nenhum problema. Mas, no Faixa Bíblia de Jiu-Jitsu, acho que vai ser uma luta boa também. Estou acostumado a conhecer com o pessoal do show. Mas a gente está treinando bastante também. Eu acho que vai ser importante. Como o Mestre mesmo falou, é um treino para a gente poder usar de treino, não que seja grande, é lógico que é uma luta forte. Mas o objetivo maior é lutar bem lá fora. E até aproveitando o espaço, vou até filmar aqui os teus patrocinadores. Queria que você deixasse aí uma mensagem para quem patrocina você, que é quem incentiva o esporte. Eu agradeço muito, Vitor. Eu acho que a você, pessoas como você, que sabem o valor que é, o quanto a gente precisa. Se não fosse os patrocínios, eu não estava aqui treinando. Eu largo tudo, eu fico a semana inteira aqui. Então, eu estou com um novo patrocínio, que é a Metalúrgica, Frum, do Marcão. Está me ajudando demais mesmo. Estou com firmeza, a probiótica. Nossa, graças a ela eu estou aí com 10 quilos a mais do que o meu peso normal, mas estou treinando bem. E o Açaí BR, que é meu parceiro de 6 anos, não está na camisa, mas está no coração. E também a Academia W2, o Andrézão lá, segurando o tempo bem. Obrigado para todo mundo. Agradecer o Macaco, Macaco muito especial. Até me arrepia aqui, nunca esqueci de mim, mesmo eu enrolando ele com risco. Ele sempre falava, meu filho, não vou nem falar o nome, porque ele me chama, ele fala, para de ganhar real, vem ganhar dólar aqui. Obrigado por nunca ter desistido de mim mesmo, mesmo eu enrolando. Messi Rodimar, Messi Nilson, tudo mundo da Chutebox aqui, sem comentário. Eu me sinto mais à vontade aqui do que em alguns lugares de São Paulo, é impressionante. E também ao meu time, que é o pessoal da Insight. Se não fosse os meus moleques segurar o BO lá na Academia, eu não ia estar treinando aqui também, Felipe, Gustavo, Gaúcho, Rafael, não vou falar todo mundo, porque a gente vai perder, não tem bom na entrevista, mas são pessoas essenciais que eu tenho certeza que eu estando aqui, eu estando no melhor evento do mundo, nunca vou esquecer. Obrigado mesmo. Neil, eu queria que você até te perguntasse, você acessa o portal, cara? Como é o teu... Acesso, acesso sim. Eu assumo que eu não olho muito o mural de... Como eu chamo, até esqueci, de passagem, lá o fórum. Porque às vezes as pessoas falam bobagem da gente sem citar o nome, quer dizer, falar é fácil, né? Saber quem está ali, pô, já cheguei a ouvir até que o Munil está indo muito na igreja e não está treinando, para, né? Envolver Deus nisso ali, essa coisa... Mas tudo bem, eu só não acesso o mural. O resto eu acesso sempre e sem dúvida nenhuma é um dos maiores portais aí. Mandar um abraço para o Marcelo Alonso, a gente esteve junto esse ano aí, então... Cara, tem um sonho demais também. E a galera toda do portal, ó... Eu fico muito feliz, porque também quando eu vi o mural, era dois ou três comentários ruins, mas vinte comentários bons. Então eu fico muito feliz de independente, ganhar o PV, sempre ser elogiado pela galera, proporcionar um bom show para o público. Fico muito feliz. E esse ano eu vou realizar meu sonho. Meu sonho, até o ano retrasado, era finalizar. Consegui finalizar o Serginho Vieira lá, pra achar... Deu tudo certo. Isso, já deu. O meu sonho agora nem no Canarias, ele está em Curitiba. Ah, que bom. É um tesão, cara. Eu vejo o pessoal assim, os velhinhos de idade ali gritando. Então, esse ano eu vou estirar aqui em Curitiba. Então, mandar um alô para a galera toda aí, ó. Moço, obrigado por tudo aí. Seja bem-vindo, então, a Curitiba, cara. Obrigado. Agora estamos de corpo e alma aí. Obrigado mesmo para você. Ah, bacana. Então agora, Munil, fica o espaço para você, cara. Deixa a tua mensagem de agradecimento aí para os seus fãs, né. Esse espaço agora é todo seu. Legal, lembra, para todo mundo lembrar que nada é fácil. Não é fácil para mim largar a minha academia, as filiais da academia. Em uma semana eu esqueci de tudo aqui. Mas eu acho que a gente tem um objetivo. Às vezes o pessoal fala, você perdeu aquela luta, eu sei que mais para frente eu vou ganhar alguma coisa. Não desista, dá a cara a papo. Só assim a gente consegue. Nunca se esqueça que tem um Deus maior em cima. Independente, dizem que Deus escreve certo, colinha torta. Está errado. Ele escreve colinha certa. Ele sabe o que está fazendo. Então, um beijo para a minha família também e a galera toda que está assistindo aí. Obrigado, pessoal, por acessar o Norcult, o Facebook. Eu recebo um carinho muito grande. Eu fico muito feliz com isso. Obrigado. Um beijo para todos aí. Victor, mais uma vez. Obrigado. Estamos muito misturados. Prazer é todo nosso. O portal agradece. Muito obrigado pela entrevista. Boa. Boa.